Eu era apenas eu, nada demais Chorava igual sorriso de criança Esperando o presente de Natal Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Oh, 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 oh Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia Outono e ventania Trai carioca De dois corações um só se fez Oh, 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 oh E seu perfume é o que me faz feliz E uma roupa nova pra te ver As casinas de todas as cores Especialmente dedicadas a você E seu perfume é o que me faz feliz Só vai colorir o seu jardim A flor mais linda Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz Eu tava pensativo, então fui num pagodinho pra te encontrar Peguei meu cavaquinho, fiz um samba bonitinho pra te ver sambar Vem, vem